Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera É bem difícil pra gente também como plataforma, né, pra MCs, como organização Porque às vezes as pessoas elas querem se divertir mesmo, elas querem zoar E acaba vendo esse bagulho como um bagulho maçante E, tipo, demorou uma cota de 2011 até 2020 pra as pessoas, pra sociedade entender o que a gente tava falando em alguns momentos, tá ligado? De, tipo, mano, não faça rima xenofóbica, racista, transfóbica, homofóbica A gente tá se desrespeitando num nível intelectual, mano Você tem que ser mais inteligente que essa pessoa na hora de desrespeitar ela Você não precisa xingar a mãe do cara, fazer apologia a estupro, essas paradas assim E aí em todas as discussões e polêmicas que tiveram Foi da hora ver também que as pessoas que conheciam a Batalha da Leste falaram, tipo, não, a Batalha da Leste não é assim E aí a gente começou a se caminhar pra esse lugar onde a gente parou de ser o chato e começou a ser o correto, tá ligado? É como você enxerga, né? Você passando por várias batalhas de MCs Tem umas batalhas que é, tipo, mano, sem regra, fala da mãe É, tipo, gererê com freestyle, com flow diferente E tem batalha que é, tipo, mano, tem regras, mas também não tem muita E tem a gente que é, tipo, mano, vamos tentar ser desrespeitoso da maneira mais respeitosa possível É, é difícil, mano, tipo, é difícil você pegar e... Eu mesmo, falando por mim, assim, eu já dei muita risada de rimas que se você for ver são coisas que estão erradas, tá ligado? São coisas que, mano, o hip hop, se você for pegar na raiz do negócio, luta contra isso, tá ligado? E acho que isso aconteceu já diversas vezes, mas hoje em dia eu tenho, mano, uma consciência bem maior E exatamente pelo crescimento de tudo como foi e as pessoas tendo mais noção também Por exemplo, tem batalhas que eu vejo, mano, tipo, de três anos atrás, nem há muito tempo, pô, tipo, véi Batalhas de 2017, 2016, assim, mano Até no Santa Cruz, mano, independente do lugar assim que for Que o MC, pô, faz umas rimas muito, muito baixas, assim, mano Desrespeitosas demais E a rapaziada grita e não tava nem aí, tipo, ninguém tava dando orelhada Ninguém tava ali puxando, tipo, mano, chamava o adversário, tipo, com... Eu vi, véi, eu tava reparando nisso esses dias Eu assisti uma pá de batalha antiga E eu vi aqui, mano, com muita, muita frequência Era usada, tipo, véi, tiração, tipo, de usar a palavra, ah, bicha, viadinho, tipo Pejorativo mesmo pra gastar e arrancava muito o grito, mano, nas batalhas Porém, eu acho que a conscientização é importante Porque a gente, com o microfone na mão ali, mano, em cima do palco, tá formando opinião A gente tá dando a palavra pro público E o público, querendo ou não, capta aquela mensagem que a gente tá falando Independente se você tá falando algo que seria o correto ou não Então, tendo regras também, eu acredito que educa tanto o MC quanto o público Porque o público pode falar, mano, ah, tal coisa é chata Nossa, ter regra é chata, eu queria que fosse liberado Mas a pessoa vai entender que aquilo ali não é algo em questão de, ah, mano A batalha é pra desrespeitar, é questão de saber que, pra ela, aquilo ali é uma zoação Mas se outra pessoa escuta a pessoa que tá naquela causa lutando por aquilo Se sente ofendida Então, pô, a sua risada é uma coisa que pode estar causando algo ruim pro outro Então, eu, quando eu tô rimando, tenho a noção do que eu falo Tenho ali a intuição Então, batalha com o regra ou sem, pra mim, não faz diferença, mano Eu sempre, tipo, procuro ir pro lado realmente ali do duelo intelectual Tem outros MCs que gostam bastante de ir pro lado mais da mula e tudo mais Eu não vou ficar jogando, falando um bolão assim Mas eu acredito que a educação, quanto mais você for instruindo, é melhor, mano Porque atinge o público de uma forma mais positiva E deixa o negócio todo mais saudável também, velho Porque o público, às vezes, é muito, muito tóxico, mano Papo reto, mano Esse bagulho do público ser tóxico é papo reto, velho Que igual você foi ver, Apolo O que eu até respondi na sua enquete lá, mano Teve uma enquete que você fez no Insta Você perguntou, quem que me acompanha aqui que já foi numa batalha? E, tipo, três quartos nunca tinham ido, mano, numa batalha, tá ligado? O público de internet que acompanha não cola na rua Não sabe dos fundamentos do hip-hop, tá ligado? A maioria deles, parça Acho que as batalhas é só a troca de rimas ali Não tem uma cultura por trás que tem fundamentos Que tem uma ideologia impregnada naquele bagulho, tá ligado? Vê mais como uma interação, né? É, exatamente, mano Informação é importante pra caralho, mano E aí, por exemplo, vai, mano A rapaziada que leva isso como só uma interaçãozinha Que acha que, tipo, não tem que ter respeito aos fundamentos e tudo mais Se ela vê aquele MC Que geralmente ela dá risada das piadas Aquele MC tomando consciência sobre o assunto E falando, não, pô, acho que isso daqui não é tão legal desse jeito assim Que vocês estão achando Isso aqui não é da hora, tá ligado? A rapaziada... É, mano, a rapaziada vai tomar consciência E falar, é, se ele tá falando, mano Quem sou eu, tipo, pra discordar isso? Influenciador, né, parça Os MCs, mano, é muito influenciador, parça Os MCs, assim, que tem uma... Muito, mano, muito Muito